A declaração do imposto de renda deste ano já começa na sexta-feira da semana que vem. É importante ficar atento às regras e aos prazos para não se complicar com o Léo. Nathanael foi orientado a vir na Receita Federal para regularizar o CPF. Ele disse que no ano passado não declarou o imposto de renda e se prejudicou por causa disso. Eu baixei um aplicativo no meu celular para me ver o negócio do PIS. Só que quando eu baixei o aplicativo estava mostrando que eu tinha que vir regularizando o CPF. O prazo para entregar a declaração do imposto de renda à pessoa física começa no dia 15 de março, já na semana que vem, e se estende até o dia 31 de maio. Para a declaração deste ano, a soma do rendimento anual por pessoa é no valor acima de R$ 30.639,90. Nós temos a expectativa que 1.142.000 pessoas entreguem imposto de renda em Pernambuco este ano. Quem for obrigado a declarar e não declarar, você está sujeito a uma multa que tem um valor mínimo de R$ 165,00, mas pode chegar até 20% do imposto devido. E também provoca a suspensão do seu CPF, que impacta em empréstimos bancários, no concurso público, tirar o passaporte, tem uma série de consequências. Então é muito importante você verificar se você é obrigado ou não, para poder você declarar direitinho. E é bom ficar atento à restituição dos valores. O primeiro lote da restituição será pago no dia 31 de maio. Para você receber no primeiro lote, você tem as prioridades, idoso acima de 80 anos, depois idoso acima de 60, ou pessoa com deficiência, o portador de moléstia grave, pessoas que têm um magistério como atividade principal, quem escolher a declaração pré-preenchida ou indicar o PIX como forma de receber restituição, são os que têm prioridade para receber logo nesse primeiro lote.